Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos em Silverstone, aonde tudo começou praticamente na Fórmula 1, pelo menos, e é uma das pistas mais tradicionais do automobilismo mundial e a gente está com o Automobilista 2, Automobilista 2 Beta, essa pista aqui eu não sei se está disponível para todo mundo na hora que eu colocar esse vídeo no ar, no momento que eu estou gravando, só está disponível para quem tem acesso ao Beta, aí eu pensei, pô Turco, por que não gravar um vídeo e compartilhar com os amiguinhos um pouquinho dessa pista aqui, a pista está muito bem feita, eu já corri uma vez aqui, não com esses estocões aqui, mas com o, como chama? Aquele, o Sprint Race, e está tranquilo, não está travando, não tem nenhum bug, então dá para a gente gravar um vídeo certo, vão ser cinco voltinhas em Silverstone aqui, deixa eu ver o setup, porra, olha que beleza, espera aí, deixa quieto, está carregando o setup de Hockenheim Storch 1977, a pista mais veloz desse jogo aqui, provavelmente, está bom, está isso aí, vai ser isso aqui mesmo, só vou mudar a gasolina aqui, porque piloto bom, meu amigo, piloto bom não se preocupa com o setup, piloto bom, coloca a faca nos dentes e vai para cima, e aqui é só o puro creme do milho da habilidade sobre rodas, vamos embora assim mesmo, vamos embora, vamos indo aqui, que a gente vai falar das bobeiras que a gente sempre fala, enquanto corro. vão ser cinco voltinhas, como eu disse, e teremos chuva, porque se tem AMS 2 no canal do Turco, tem chuva para fazer o Turco rodar, e eu vou começar a falar na terceira pessoa, que nem artista idiota, ou igual Pelé. Não tome como parâmetro, ah, está 100% de dificuldade e 80% de agressividade, mas não tome como parâmetro o que acontece nessa primeira volta aqui, porque eles são umas lesmas na primeira volta. Coloquei um displayzinho aqui, bem simplão, para essa gravação, porque os volantes da Stock Caron são bem simples também nos gaudes, nos mostradores ali, não tem tanta firula assim que nem tem num carro de F1, que nem tem num GT3, num DTM, nessa parte aqui as coisas são mais rústicas. Eu estou gostando bastante desse carro aqui, esse Stock 2020, ele é um carro muito mais parecido com os carros de rua, né? Ao contrário do que Stock vinha tendo no grid, pelo menos quase durante todo o século XXI ali, desde 2000 pra cá, desde que saíram os ômegas no final dos anos 90. primeiro entrou o Vectra, é, acho que era o Vectra depois que entrou depois do ômegas, mas era o Chaceto Bolar com aquela famosa bolha imitando, imitando, entre aspas, porque não parecia nada com carro de produção, e Stock Car quer dizer carro de produção, né? Então não faz muito sentido você colocar uma bolha, pra, opa, tem gente aqui passando aqui, não vai passar não, por fora não, por fora não, por fora é sacanagem, o pessoal tá assistindo o meu vídeo aqui, eu queria me humilhar assim, essa versão de Silverstone aqui, é a versão moderna, é a versão que tem a linha de chegada onde antes era a tamposta é a versão mais travada, enfim, essa versão é uma bosta, brincadeira, não se ofenda, ela é legal, é que a outra pista, a outra, a outra, o outro layout ali era mais legal, né? Era mais veloz, mas, ai meu Deus, mas é uma pista muito gostosa ainda, de pilotar, tem um ritmo bem legal. A maior dificuldade com esse carro aqui é fazer esse tipo de curva aqui, ó, curva que você tem que acelerar, retomar a velocidade e ir virando aí no carro, não tem tração nenhuma, cara. Daqui a pouco a chuva chega, e aí o terror se instaura. Nossa, é isso aí, Turco, reduz a marcha na hora de acelerar o carro, faz todo sentido. Todo mundo, no AV, melhora com o tempo. Eu sinto que, cada vez que eu subo um vídeo para o meu canal, eu pioro um pouquinho. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir nem sair dos boxes mais. Impressionante, cara. Mentira, aqui é habilidade, meu amigo, aqui é loucura. Aqui não vai mais chamar Silverstone. A partir de hoje, Silverstone vai chamar Turcostone. Depois dessa aula de pilotagem aqui que todo mundo vai presenciar. Essas emocionantes 5 voltas. Contra a inteligência artificial. Eu fui ficando triste. Na medida que eu fui completando o meu raciocínio. Mas quer dizer que eu vou participar de um campeonato online de Assetto Corsa Competizione. A primeira etapa vai ser, eu acho, quinta-feira. Então, preparem-se porque vai ter... Vergonha online. Por fora, por fora. Nossa. Olha, a pista está bem legal, né? Começando a chuva, olha o tempo fechando. A pista está bem legal, a reação dos carros está bem legal também. Eu acho que está praticamente pronto para... Ah, meu Deus. Para lançar isso aqui. Eu, pelo menos, não presenciei... Opa, a chuva chegou. Não presenciei nenhum bug. Ela está bem otimizada. Estou dando o máximo aqui. Está travada em 60 quadros por segundo. Nossa. Eu coloquei a chuva muito forte, eu acho. Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Todo mundo de boa, olha. Marginal Pinheiro, 6 da tarde. Sexta-feira, chuvosa. Com alagamentos... Nas regiões adjacentes. Opa. Opa. Nossa. Estou louco. Não estou conseguindo fazer nada aqui na reta. Está com a planana na reta. Tem que parar a corrida. Para a corrida, meu Deus. Está mais de boca. Essa chuva... Opa. Tem um monte de gente nos pits. Olha isso. Não. O turco tem a barba grossa, meu. O que é? Aqui a faca nos dentes. Aqui a gente vai embora. Mesmo porque eu não sei nem como que faz essa parada nas pits. Nossa Senhora. Passa aí reto, passa aí reto. Está impraticável isso aqui. Nossa, começou a chover muito forte. Drenagem em Silveston está terrível. Ai. Distracionando em terceira marcha. Uh, meu Deus. É, aquilo mudou a cor da grama, cara. Morre de fome. Nossa. Eu não consigo acelerar. Olha isso. Ai, não vai virar. Está parando a chuva. Está parando a chuva. Estou sentindo que está parando a chuva. Passando por fora. Não, 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 não. Quem que é esse cara aí da frente? Eu não sei quem que é. Ah, meu pai. Não, 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 não. O tempo está abrindo, hein. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Foi acelerar. Colocar o pé no acelerador. Estou no primeiro, estou em primeiro, estou em primeiro. Aqui é vitória, meu amigo. Aqui é Turpiston agora. Está secando a pista. Para de, para de. Nossa. Já passou por fora assim. Ah, parou de chover. Só os fracos vão para os pits. Olha, que legal, cara. Essa, essa, esses momentos assim que está, que está céu aberto. Ah, que está céu aberto e a pista está molhada. Daí você vai vendo o trilho se formando. Ah, meu Deus. É muito legal. Eu vi algo parecido há muito, muito tempo atrás. No GP3. No Grand Prix 3. Ele tinha uma física de... Nossa. Eu não fico falando também. Já não sei correr quieto. Estou falando bobeira aqui. Ele tinha uma física de chuva muito legal. Tinha uma inteligência artificial muito legal. Era um simulador com muitos problemas. Nossa, não estou vendo nada. Mas essas partes eram muito legais, cara. Grand Prix 3. É, Grand Prix 3, mas principalmente o Grand Prix 4, na verdade. Que eu gostava mais. Inclusive, foi muito difícil. Demorou muito tempo para aparecer pista nova para ele. Porque a inteligência artificial era muito travada. Então, às vezes, você conseguia até fazer pista nova. Mas a IA não conseguia... Não seguia. Não tinha um trilho para ela seguir. Mas eu gostava muito daquele simulador. Nem sei se era um simulador ou não. Mas enfim, eu gostava muito daquele lá. GP4. O primeiro que eu comprei da série GP foi o GP2. Mas eu rodava na placa on-board ainda do meu PC. Nem tinha placa de vídeo na época. É, tinha... Não, já tinha. Já tinha umas TNT, Riva da vida. Não sei se tinha GeForce ainda. Acho que tinha sim, talvez. Mas ele era muito... Muito levinho. Para rodar em placas on-board sem aceleração 3D. Ó, tá bem legal, cara. Isso tá muito legal. Muito bonita. Muito bem feita. Tá levinha. Filha da mãe. Era a última volta. Não acredito. 0, 0, 78. Atrás do Marcos Gomes. Ah, meu Deus do céu. Devia ter dado uma pancada mais absurda em cima dele. Ah, tá bom. Senhores, como eu disse. Isso tá muito boa. Não apresentou nenhum bug. A gente... Essas brincadeirinhas que eu coloco de... Que eu faço de colocar chuva. É bom que dá uma embaralhada na... Na programação da inteligência artificial também. E foi tudo numa coesão ali que faz sentido. Alguns carros entraram, outros carros não entraram. Quem não entrou que nem eu, que é bom de verdade, se deu bem na pista. Mas é isso aí. Eu não sei quando vai ser disponibilizado ao público. Provavelmente quando eu colocar esse vídeo no ar já vai estar disponibilizado para todo mundo. Mas assim que estiver lá, acelera em Silverstone do AMS2 porque tá muito boa, beleza? No mais, mais uma vez obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na Garagem do Turco, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.